Oi pessoal, eu tenho aqui pessoal 3 esquemas top, top mesmo para passar para vocês aqui que vocês vão adorar esses 3 esquemas aí para vocês fazerem, principalmente quem é estudante de eletrônica geralmente quando você é técnico em eletrônica, você não tem uma mente desenvolvida para criar esquemas elétricos entendeu, por exemplo, criar alguns esquemas, juntar algumas pecinhas ali e formar um robozinho por exemplo então isso aí já é outra especialidade, aqui eu estou ensinando aqui para robistas, entusiastas de eletrônica então vamos lá, nesse primeiro esquema que eu vou mostrar aqui para vocês, você vai precisar de um capacitorzinho de filtro, tá, de poliéster, tá, de várias coisinhas aí, ele vai ter que ter um microfarad, tá, e 400 volts um microfarad de 400 volts, você vai precisar também de um LDR, esse LDR pessoal, você encontra em qualquer local como vocês podem ver aqui, tá, as entradas de voltagem, tá, vai ser 220, esse esquema vai ser para 220, mas tanto faz 220 ou 110, tá bom só que em 110 vai ser, a lâmpada vai ser mais fraca, tá, que aqui vai ter uma lâmpadazinha você vai precisar também de um resistor de 1 kOhm, tá, uma lâmpada normal e um TRIAC BT136 esse BT136 era bem comum, tá, inclusive na minha maletinha de componentes, eu tenho muitos desse TRIAC aí BT136, então o esquema, esse daqui, o primeiro esquema que eu vou passar para vocês, esse daqui, tá, vocês tirem um print aí façam aí, que que esse esquema aqui vai nos dizer sobre ele, tá, para que que ele serve, tá, qual é a função dele porque você vai ter que gastar componentes para criar esse esquema, porque ele é muito top, pessoal sabe o que que ele faz? Você pode até embutir esses componentes dentro daquela lâmpada de LED, tá e deixar somente o LDR por fora, tá, que é um sensor de luminosidade, tá, então quando a lâmpada tiver de dia quando chegar de dia, tá, quando chegar de dia, você, por exemplo, você vai viajar, tá, chegar de dia a lâmpada apaga, quando chega a noite, tá, a lâmpada acende por causa do sensor de luminosidade, quando o sol bate nele ele manda o comando para o TRIAC e o TRIAC desliga automaticamente a lâmpada e quando ele não percebe nenhuma luminosidade, a lâmpada se acende isso é muito bom para quem vai viajar e não quer que a casa fique é, tipo assim, os vizinhos perceber que você saiu de casa para tentar roubar você então isso aqui é bem importante, tá, para quem vai fazer uma viagem muito boa então vamos para o segundo, vamos para o segundo esquema bom pessoal, nesse segundo esquema, a gente já consegue enxergar ali que temos um sensor, tá, de infravermelho, tá é o mesmo sensorzinho que você vai encontrar em componentes eletrônicos usados como DVD, tá, TVs antigas, TVs novas também utilizam esse, tá é, eu gosto muito de utilizar ele da versão de dois terminais porque não tem muito o que se pensar, tá você só, ó, né tem os dois terminais, você vai ligar em série com a lâmpada ou um LED e ele já vai apagar e acender o LED esse daqui é mais interessante porque é, eu gosto mais de utilizar o outro mas esse daqui é interessante porque ele tem uma função a mais tá, que é uma função, é um fio de dados eu vou passar aqui para vocês como é que vai ser você vai precisar desse sensor, você vai tirar de um DVD tá, ou de qualquer coisa que seja aí tá bom vocês vão precisar também de um capacitor de um microfarad vai precisar de uma resistência de 10k ohms tá, outra resistência de 470k ohms um LED, tá e um BC557 aí eu vou tirar o zoom aqui que é para vocês verem tá, para vocês verem o esqueminha bota e pausa aí no vídeo aí vocês botam a pausa tira o print tá, está aqui o esqueminha básico, simples muito simples tá, de você fazer eu só posto aqui esquemas simples tá bom então você vai pegar o controle remoto da sua TV tá e vai apagar e acender esse LED aí com o controle remoto da sua TV com esse esquema aí bom se você utilizar um relé existe relé existe relé de até 1.5 volts se você usar um relé de 1.5 volts tá que eu já vi aí na internet é um pouquinho carinho tá quanto mais baixa a voltagem parece que o relé fica mais caro então se você utilizar aqui você pode acender uma lâmpada grande tá uma lâmpada 220 volts com relé tá você vai precisar do relé vai precisar de todo o esquema ligar o 220 no relé e tal depois na lâmpada e vai fazer o esqueminha tá bem parecido com o anterior que eu passei aí para vocês aí tá o esquema anterior então quando você apertar a lâmpada da sua casa com o controle remoto a lâmpada da sua casa vai acender e quando você apertar novamente a lâmpada vai apagar graças ao relé tá então bem interessante vamos para o próximo esquema bom o próximo esquema é mais pra você brincar mesmo é ele não tem muita função apesar de eu já ter pensado em diversas funções para esse esquemazinho aqui tá então é você vai precisar de que você vai precisar de uma resistência né duas resistências na verdade tá vai precisar de um BC 557 tá ou 547 uma bateria e um LED apenas isso pessoal apenas isso aqui quando você tocar nos dois terminar o roxo esse LED vai acender quando você tirar o dedo ou tocar novamente o LED apaga tá bom então isso daqui é mais pra pra um estudante de eletrônica que quer fazer um projetinho bacana tá um BC 547 ou 557 duas resistências assim aí tá um K um K e 20 K tá então não tá dando pra pra ver aqui as cores exatas dessa resistência pessoal mas é basicamente isso marrom laranja não é vermelho laranja e marrom tá depois eu vou ter que olhar na tabela de resistências que eu não memorizei isso daí tá então mas tá aí pra vocês aí tá bota e pausa e vejam aí como é que vocês vão fazer isso aí então três esquemazinho que basicamente vai lhe render boas horas de estudo tá com esses esquemas simples assim pessoal você aprende tantas coisas que você vai entender como é que os componentes se juntam ali pra você formar uma função tá é como se fosse uma linguagem de programação de computador porque na linguagem de programação do computador se você quer que o o personagem Mario dê um salto você tem que programar aquele salto e aqui você tá programando tá em vez de código você tá utilizando os componentes tá que vai fazer o LED acender ou seja vai fazer o LED dar aquele salto tá de voltagem de corrente tá bom pessoal então é isso aí então é isso aí espero que tenha gostado do vídeo três esquemas simples que eu passei pra você e até a próxima depois eu vou postar mais três esquemas e por aí vai amém Obrigado.